Oi, meninas! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer este gravatinho aqui, a pedidos aí das meninas, né? Onde eu coloquei num grupo lá no Facebook, Laçareando. Então, espero que vocês gostem de mais essa dica e vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de um pedaço de fita de 26 centímetros, tá? Um pedaço de fita de 26 centímetros e um pedaço de fita de 12 centímetros e meio. Pronto. Aí, você vai pegar as duas fitas e vai colocar a menor em cima da maior. E coloca bem direitinho aqui, pra que o espaço que fica aqui, fica aqui também, tá? Aí, eu vou selar, eu gosto sempre de selar uma ponta, pra não sair do lugar. Eu selo e junto, tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, dobrar. Eu não marco nada, tá? Tudo é no olho. Eu dobro aqui, mais ou menos passando o meio desse. Se você quiser marcar, aí você marca aqui e você vai passar o meio onde marcou, tá? Quando você dobrar a linha aqui da marcação, você vai passar. Aí, aqui eu dobro, tá? Que quando você dobrar aqui, fizer essa primeira dobra, olha bem. Essa parte aqui, ó, você traz bem pro meio, peraí. Essa parte aqui de cima que tá com o pedaço de fita, tem que passar essa daqui, porque na hora que você alinhavar, você vai pegar aqui, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que tá passando? Essa aqui tá passando. Pronto. Agora, se você achar que é mais fácil pegar essa parte aqui de cima e colar, aí você passa uma colinha de silicone pra colar essa parte de cima. Eu não preciso, eu faço tudo sem colar mesmo, segurando direitinho pra não sair do lugar, tá? Mas se você tiver dificuldade, aí você cola ou passa a fitinha dupla face aqui. Agora, é você só pegar essa ponta aqui e dobrar aqui pra trás. Pega a outra, dobra aqui pra trás. Pronto. O que é que você tem que se certificar aqui? Você tem que certificar que o espaço que tá aqui é o mesmo daqui de baixo, tá? Então, é isso que você tem que certificar. Se não tiver, aí o que você faz? Você vai mover, você vai pegar essa parte aqui e mover pra cima ou pra baixo. Pronto. Ó. Aí, aqui, você vem e alinhava. Depois que você arrumar tudo, você vem e alinhava no meio, tá? Vê onde é que tá o meio e vai alinhavar. Aí, você começa daqui da ponta, depois pega aqui dentro. Pera aí. Pega essa pontinha aqui da fita do meio, um espaço pequeno. Todos os espaços aqui desse meio é pequenininho, tá? Quando você der com a agulha. Não pode ser espaço grande, não. Por quê? Porque aqui você vai pegar um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto, você vai sair aqui fora. Pronto. Certo? Então, o sexto, você vai sair aqui fora. E puxa aqui. Pra fechar o laço. Pronto. Aqui, só arrematar. E aqui, você faz o seu acabamento. Tá? E você pode colocar ele. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aí, vai ficar assim. Então, dessa forma aqui, meninas, vocês podem usar cetim com gorgurão. Cetim com cetim. Você pode usar glita, tá? Fita de glita. Você pode fazer um mix de fita da sua preferência. Você pode fazer com a fita de juta, certo? Esse aqui eu coloquei no clipe. E as meninas estavam perguntando como é que eu coloco a borrachinha. Depois, se você fizer colocar o clipe, é só passar um pouquinho de cola e colocar a borrachinha aqui dentro. Tá? Aqui tem outro também de cetim com gorgurão. Que fica lindo, cetim com gorgurão. E estampada. Então, você pode pegar qualquer fita estampada e colocar em cima de uma lisa, que fica bonito. Então, é isso, ó. Possibilidade de mix de fita variado pra vocês fazerem. Aí, aqui, ó. Você pode colocar na faixinha, né? Então, aqui, ó. Já tem esse aqui, tem esse aqui na faixinha, que você pode colocar. Ou você pode colocar no bico de pato, tá? Então, ele vai ficar assim, meninas, certo? E aqui, só é você fazer o acabamento da sua preferência. Então, esse vídeo aqui é rapidinho, porque é um laço super rápido, facinho de fazer. E, porque as meninas... E, na verdade, eu só fiz porque muitas meninas pediram mesmo. Porque, como é um laço muito comum, e eu já tenho aqui no canal, eu não ia fazer. Mas eu acho que eu não tenho... Não sei se eu não lembro se eu tenho um canal com a fita inteira. Mas, desse jeito aqui, é claro que eu não tenho. Acho que as meninas ficaram em dúvida como é que colocava a fitinha de cima, né? Foi essa a dúvida. Então, tá aqui pra vocês. Aí, aqui, ó. Você pode colocar na faixinha. Né? Então, aqui, ó. Já tem esse aqui, tem esse aqui na faixinha, que você pode colocar. Ou você pode colocar no... No bico de pato. Tá? Então, ele vai ficar assim, meninas, certo? E aqui, só é você fazer o acabamento da sua preferência. Então, esse vídeo aqui é rapidinho, porque é um laço super rápido. Facinho de fazer. E, porque as meninas... E, na verdade, eu só fiz porque muitas meninas pediram mesmo. Porque, como é um laço muito comum, e eu já tenho aqui no canal, eu não ia fazer. Mas eu acho que eu não tenho... Não sei se eu não lembro se eu tenho um canal com a fita inteira. Mas, desse jeito aqui, é claro que eu não tenho. Acho que as meninas ficaram em dúvida como é que colocava a fitinha de cima, né? Foi essa a dúvida, então, tá aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.